É galera, como vocês sabem, eu fui presa, né, eu entrei no camburão e agora, meu Deus, eu vou realmente pra minha cela, o Foca vai me levar, então não saiam daí, assistam o vídeo até o final, vamo lá! Esse é o melhor momento do meu dia, quer dizer, vem aqui, vem aqui, eu esperei esse momento, o dia inteiro, tudo isso, sai porque eu tô feliz, porque você me acusou, não, sem fugir, sem fugir, volta, volta, eu vou dar a espadada, vou dar a espadada. Eu só tava respirando um arzinho, é o último ar, né, que você vai respirar por enquanto, não, não, peraí não, calma, é o último ar livre que eu tô falando, calma, mas eu não vou ter banho de sol uma hora por dia não, por favor, né, Foca? Aqui, ó, é solitária? Não, você tem que me levar pra tomar um banho de sol uma hora por dia, tá na constituição, Foca? A gente arruma esse banho de sol, tu vai arrumar, quero uma quadra de basquete, quero uma televisão no meu quarto. O que tu tá exigindo? Tu tá exigindo? Tô na cadeia, tem uma negócio de basquete, Foca, pra jogar. Já ouviu aquela frase da sua mãe que você não é todo mundo? Aqui, essa cadeia não é todas as cadeias. Pode entrar. Uma TV pelo menos, mas não tem nada aqui, Foca, não tem nada. Ó, por enquanto, mas isso daqui é uma prisão provisória, ainda não tá pronta, então, infelizmente não tem nem cama, por favor, pode entrar aqui. Não tem nem cama, eu tenho que entrar aqui também? Enfim, sim, tá vendo quanta segurança tem isso? Caraca, mano, mas como é que eu vou sair, Foca? Seja bem-vinda ao seu novo lar, parabéns por todos os crimes cometidos a esta nação de PopCraft. Não tem janela também. Janela, dá uns bloquinhos aí, Foca, por favor, nunca te pedi nada. Não, cadê? Só uma pé. Ó, eu vou quebrar um galho pra você, tome uma cama aí pra você, ó. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Infelizmente, não temos mictório, não temos banheiro ainda. Então, vai ficar meio fedido aqui, né, fi? É, então, por isso que isso daqui vai ser a prisão provisória e em breve você vai ser transferida para a prisão de segurança máxima, porque... Dá um... É, como bem sabendo. Dá alguma coisa pra comer aí, eu tô com fome, pô. Esses prezizentes. Toma, uma torta de abóbora aí, que é alimento saudável. Tá aí, ó, um pouquinho pra você. O que é isso? Dá um franguinho. Ó, vou ficar lá embaixo, mas por favor, sem algazarra aqui em cima. E qualquer visita tem que ser pré-agendada comigo antes. Caraca, que isso? É isso, essa é a sua primeira vez presa? Essa é a sua primeira vez presa? Eu sou inocente, tá? Pra constar. Inocente nada, o juiz determinou que você é culpada. Culpada. Eu sou inocente, Foca. Já viu aquela frase aí, inocente se prove o contrário? Só que o juiz provou o contrário e você é culpada agora. Tá bom, obrigada. Ah, obrigada, é pra sair, é pra sair, é pra sair. Volta, volta. Isso daí foi um gostinho. Ah, não, vou ter que ficar aqui, gente. Não tem nada, eu tô sem minhas ferramentas. Ai, ai, ai. Ferramenta? Ferramenta? Eu tô sem nada, tô sem nada. Pode ter nada mesmo. Você pegou tudo, você pegou tudo. Acho bom mesmo, acho bom. O problema é que eu não posso nem fazer uma revista. A gente ainda não tem policiais femininos, mas eu vou arrumar uma que quer contribuir com a sociedade. Ok, ok. Posso convidar ela para as Craft Girls? Não, você não irá corromper mais uma. Obrigada. Tchau, aproveite sua estadia aí. Quero o meu passeio do dia. Não, só amanhã. Agora já tá de noite. Caraca! Vou sem algasar dentro da minha cela. Eu tô vendo lá fora, tá de dia ainda, seu mentiroso. Não, tá de noite, tá de noite, confia. Ah, tá bom. É, gente, tô presa. E agora? Será que alguém vai me visitar, gente? Vocês viram todo mundo celebrando e me botaram na guilhotina. Mas o que é isso, gente? Eu vou precisar tomar medidas drásticas para resolver minha situação aqui no TopCraft. Ô, guarda! Tá na hora da minha janta, guarda. Esse povo preso, pelo amor de Deus. Já passou muitas horas. Que foi, por aí? Que foi? Dá minha janta aí, pô. Já comeu tudo aquilo que eu te dei? Já comi já, tá de noite já, pelo amor de Deus. É a minha janta. Meu Deus do céu, velho. Dá uma garrafa de água também, por favor. Tô com sede aqui, não tá ar-condicionado, não. É ar-condicionado na prisão. Pelo amor de Deus, né? Toma, ó. Dá uma TVzinha aí também, Netflix, por utiliza Amazon Prime. Não, não. Nenhum desses. Traz uma água, então, por favor. Ai, uma água. Ih, foca meu mordomo. Vai ter que trazer ar. Cara, 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 cara. Você acha que não vai ser assim todo dia? Aproveite que são duas refeições no dia. Um de manhã, uma de noite. E se você comer tudo durante o dia, só vai ter a noite novamente, hein? Tá, mas ó, meu banho de sol amanhã. E um copo de água, por gentileza, hoje ainda. Hum, hum. Tá, vou quebrar esse daí. Vou pegar esse balde de água. Balde de água não, né? Garrafa, pelo amor de Deus. Eu sou cachorro, não. Ai, meu Deus do céu. Ainda exige, não é garrafa. Ah, mas se você quiser me dar um balde, eu sei. Tu tá falando nisso. Não, balde não. Pra quê? Pra te escavar aí? Oi? Não, oi? Oi? Aqui? Ah, entendi. Pra eu tomar um banho e falar que não tem nem chuveiro aqui, foca. Hum, entendeu. Caramba, meus direitos humanos, cara. Pelo amor de Deus, eu vou ter que comprar uma garrafa d'água ainda. Ô, guarda, já amanheceu. Cadê minha água? Minha garganta tá seca. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, o pessoal só reclama. Minha garganta, por favor. Que foi? Que foi, detenta? Fala. Tá seca a minha garganta. Me dá aí água, meu. Ah, tá aqui água. Desde ontem. Pode beber, pode beber. Bebei um pouco. Poxa, por favor. Tá, já é de manhã já. Me leva por gentileza pra tomar um banho de sol? Não, pera aí. Você acha que é assim? Não. Vai demorar ainda uns dois dias pra eu ser o primeiro banho de sol. Porque ainda falta botar aí uma banheira. Porque a senhora tá fedendo um pouquinho. Pelo amor de Deus, velho. Meu direito dos manos, velho. Pelo amor de Deus. Tem que trabalhar nisso daí. Por favor, por favor. Que tá tenso. Eu não quero a minha cela fedendo, não. Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus. Então constrói banheiro aqui logo. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Não, não. Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não. Ô, sem bater na porta. Vai danificar o patrimônio público aqui. Quero uma caneca pra eu bater aqui. Não, sem caneca. Vai ficar batendo com a comida aí. Vai estragar a comida. Vou bater com a garrafa então. Eu vim te dizer também uma notícia que uma amiga sua, sei lá se é sua amiga ainda, uma tal de Judy, veio falar aí pedindo pra conversar com você aí. Não sei o que que é que é, não. Não sei o que é que é. Eu tenho amigos, né? Eu tenho amigos. Eu vou conversar com você só. Eu vou pro manicômio, não vou pra prisão, não. Como foi? Como foi? Eu sou tão legal. Dá um abraço aqui, Foca, então. Eu te trouxe duas... Abre a porta aqui pra te dar um abraço. Abre a porta aqui pra te dar um abraço. Eu te trouxe duas garrafas d'água e você me trata assim. É isso, né? Ô, Foquinha. Não, não, não. A gente é amigo, pô. Abre a porta aqui. Eu vou te trazer só de mais tarde. Alô. Não, eu tô chateada agora. É, oi? Oi. Oi, Nogal. É, como é que você tá aí? Eu vim ver se você tava bem, se você tá pedindo alguma coisa. Timo, olha aqui, olha aqui, ó. Não tem nem minha vitória aqui, tô maravilhosa. Nunca tive melhor, tô de férias aqui, ó. Uhul! Eu trouxe uma sopinha, sei que não é muita coisa, assim. Eu trouxe uns mimos, é... Thank you. Ah, pelo menos isso, né? Depois de ter jogado a barra pra cima de mim, né, pô? É, desculpa. Eu fiquei sem saída, eu fiquei sem saída, mas... Eu entendo, eu entendo. Por isso que eu não falei nada, eu fiquei quieta, Nogal. Eu entendo que foi a única escolha. Eu preciso pedir um favor pra você, no entanto. Você poderia... Eu fiz um favor pra você, eu fiquei quieta. Não falei nada, deixei você me incriminar, mas... Por favor, você tem um papel e um lápis aí? Tenho. Por gentileza. Um lápis? Obrigada. Deixa eu escrever aqui uma carta, só um instantinho. O Foca deixou eu entrar aqui, mas ele não pode saber disso não, hein. Não, é segredo, entra a gente, entra a gente, pô. Tá certo. Ó, eu escrevo essa carta aqui, preciso que você coloque no correio pra mim, tá bom? O endereço tá atrás, por gentileza. Ok. Ok. Muito obrigada. Obrigada, Nogal. Tá bom. Um dia, um dia a gente vai acertar as contas. Tá bom. Esse dia vai chegar em breve. Vai chegar. Deixa eu te pedir um negócio. De vez em quando, traz umas comidinhas aqui, porque o Foca me deixa com fome. Ele não... Preciso ver a luz do dia, cara. Essa janela tá muito alta aqui. Caraca, não, eu não consegui nem ver a janela, véi. Que vacilo. Nada aí pra pegar o solzinho, mano. Ele não quer me levar pra passear uma vez por dia, eu dei o meu direito constitucional dos manos, pô. É direito mesmo, mano. Não tem um pátio aqui, véi. Que tipo de cadeia é essa? Não tem, refeitório, por favor. Eu preciso de ajuda pra conseguir isso. Mas obrigada, Nogal. Tá bom, tá bom. Até mais. Vem me visitar. Traga a roupa limpa pra mim, porque eu já tô com um fedorzinho já. Não tô nem aguentando. Aqui, chega aqui, ó. Dá um cheirinho. Tá, eu trago a roupa limpa, eu trago. Tá, pelo amor de Deus. Obrigada, Nogal. Tchau. Tchau, Ayu. Alô, tem alguém aí? Oi. O que aconteceu, Ayu? Por que você tá aí dentro? Jazz, meu Deus, homem. Teve um julgamento, né? E aí o Foca me prendeu, cara. Eu tô na cadeia, recolheram meus itens, eu não tenho nada, cara. E por que que fizeram isso? Primeiramente, viu minha carinha? Como é que tá bonito agora? Ah, reformou. Vai sair amanhã, no vídeo é amanhã. Falaram que eu falsifiquei uns netherite aí. É verdade, você fez isso mesmo. Fiz não, fiz não. Não? Ah, não, 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 não. O que você tá fazendo pra ir da criminosa, Jazz? Ela acaba de ser presa aqui, você tá aqui. O que que é isso? O que que é isso, Jazz? Ele tá me visitando, tem amigos. Dá licença. Eu acabei de ficar sabendo que tem gente presa aqui, gente. Eu não tava nem sabendo que teve julgamento. Você é juíza agora? Eu que fui apresentar as provas finais e... Ela é testemunha, para de mentir. É, testemunha. E eu sou a mais importante lá. Eu sou a mais importante. Eu apresentei as provas pro juiz e ele falou que eu sou mais... Ela que me botou aqui dentro. Confia. Você acha que você é amiga, você acha que você... E aí, você não pode me bater não, toda a cabeça. Não, não, mas eu acho que foi uma boa a ação ser advogada. É advogada? Não, ela me acusou, eu testemunho. Eu acusei ela. Ela me botou aqui. Mas é melhor você seguir esse ramo mesmo, porque se você seguir ramo de economista, você tá mal pra caramba. Nossa, pô, toma. Mas espera, Ayuso, você tem que ficar quanto tempo aí agora? Cinco anos foi a minha sentença. Não é muito pouco, Jazz? Pra uma pessoa que falsifica tudo no servidor? Ô, Jazz, deixa eu te falar uma coisa. Direito dos manos, eu não tive banho de sol hoje. Cadê o Foca? Vem trabalhar, Foca! Eles pegaram todos os seus itens? Uhum, eu tô aqui com uma garrafinha de água, com as comidas. Você não vai precisar mais de suas netherite, então, não? Que isso? Não, não, ó, já tem a sua... É, você não vai precisar dos seus diamantes, não? Eu não posso falar, eu não posso falar, mas, ó... Tem pessoas cuidando das minhas coisas, tá? Cuidado. Cuidado aqui, ó. Aqui, ó. Ih, rapaz, ih, rapaz. Ô, Jazz, eu queria a família falar contigo, cara. Eu sei que você desenha, você é mó talentoso, né? Você faz um desenho bonito. Eu tô precisando de uma tatuagem, cara. Você pode, por favor, tatuar meu braço, por gentileza? A gente conversa com o Foco um dia pra você tatuar meu braço, pode ser? Pode ser. Você tem uma caneta bique? Não, você tem uma tatuagem de verdade. Você faz as asunhas aí. Ô, filho, na cadeia eles tatuam com caneta bique. Ah, é? Então eu vou arrumar. É, com tita de caneta. Cacete, isso não. Eu sou inocente. A netherite nunca foi falsa, então. Eu recebi na minha loja como um pagamento, eu recebi. Jazz, não escuta essas conversas aí, não. É verdade, Jazz. Jazz, por favor, venham me visitar de vez em quando. Me tragam comida, por gentileza, água, celular, televisão. Queria muito te entregar isso aí, mas eu não posso. Ô, Sam, vamos negociar, pô. Quanto você tem a pagar por isso? Jazz, Jazz, vem aqui, vem aqui, Jazz. Eu decidi aqui sozinha que a senhorita poderia me cobrar 10 diamantes. Ah, é? Ó, vocês sabem que vocês estão sendo cúmplices num crime, né? Mas entre a gente... O Jazz se compromete com isso, ó. Não tem nada a ver. Então, ó, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Eu me comprometo, eu tô com o machado dela, fi. Esse machado faz um estrago. Vou falar como é que vai funcionar, então. A minha associada tá chegando de fora da cidade, tá bom? Pra assumir os meus afetos. E aí, o que vai acontecer? A associada, you? Quê? 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 É, meu amigo. Quê? Seu policial foca. Não, peraí, peraí. Você não vai negociar não comigo? 10 diamantes, hein, Sam? A traidora, o quê? Olha só, deixa eu te falar. Deixa eu te falar, você deixa lá. Você vai querer mesmo negociar ou não? Eu quero. Olha aí, olha. Não, perde dinheiro. Então tá, 10 diamantes. 5 diamantes pra cada um, é isso? Mas vai ser diamante verdadeiro ou você vai falsificar isso também? Não, gente. Eu sou inocente, peraí de conversa, tá? Sam, fica de olho no foco. Se foca, vou ouvir se a gente tá lá. Eu vou ficar de vigia. Vira sempre meu carro aqui mesmo. Tá, deixa eu te explicar como é que vai funcionar, Jess. Vem cá, ó. Lá no meu salão, tá? Tem uma jukebox, sabe? Pra ouvir música. Vocês vão botar o celular lá. E eu vou pedir a associada pra deixar na casa de vocês 5 diamantes cada. Beleza? Amanhã, meio-dia. Esquece que eu tô com o seu machado, hein? Tá, eu... Como é que você pegou minhas coisas? Gente, não funciona essa cadeia, não? Era pra até guardar minhas coisas pra quando eu sair. São só 5 anos, pô, né? Eu vou procurar ali, ver se eu achar alguma coisa. Tá, então tá. Ó, amanhã, meio-dia no salão. Você sabe como é que é o seu salão, porque tem muita construção nessa cidade. Assim eu te mostro onde é o meu salão. Mulher, já combinei tudo, já. Tá? Já combinei tudo. Tá. Mostra pro Jess. Eu só espero que você me pague, viu? Eu vou voltar daqui 5 dias. Se esse diamante não tiver na minha mão e na mão do Jess... Mulher, deixa eu te falar de como eu combinei com ele. Vai lá, leva ele no salão. Do lado da Shooker Box, você coloca o celular. E amanhã, meio-dia, tá na sua casa os 5 diamantes. Ó, eu não quero que ninguém saiba dessa conversa, ok? Ninguém vai saber, ninguém vai saber. Eu vou enterrar aqui, ó, o celular. Ai, uai, 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 eu não tô do seu lado ainda, calma aí. Não, negócios, cara, negócios, negócio, tchau. Vai lá, leva ele lá. Eu só espero que você me pague. Leva ele lá, leva ele lá, tchau. Pode me explicar o que você tá fazendo aqui com uma picareta na mão e sem autorização prévia do policial pra adentrar esse recinto? Eu acho que o senhor estava descansando, né, depois desse longo dia. De um longo julgamento, né, então eu acho que o senhor estava meio cansado e tal. Eu tava aqui só visitando a prisioneira que, graças a Deus, foi presa, né? Com licença, fica um pouco pra trás. Vou fazer uma revista agora na cela. Que isso? Não tem nada, não tem nada aqui. Deixa eu olhar debaixo da cama aqui, ó. Olha tudo, seu policial, criminoso. O que que tá acontecendo aqui? Ó, eu não tive meu banho de sol hoje, hein? Não tive meu banho de sol, novamente. Ó, se continuar com essas invasões aqui... Quando é que vão me dar uma roupa nova? Não podia dar banho de sol nela, não, viu? Eu só falo isso. Que isso? Se continuar com essas invasões aqui, a detenta vai ficar sem banho de sol por uma semana, hein? Tóquio, SOS. Sabe onde estou? E esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like. E no próximo vídeo vocês vão entender melhor o que aconteceu aí nessa última cena. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!